Já pensou correr cerca de 42 quilômetros? Pois é, o atleta santista Ricardo Gabos Morozetti completou a prova da Patagônia-Ram e ficou entre os seis primeiros colocados. Corri duas maratonas, mas tinha mais de 30 anos que eu tinha corrido essas maratonas, eu queria antes de morrer correr mais uma maratona. Quando surgiu a ideia que eu fiquei sabendo dessa prova na Patagônia, na neve, o desafio de cumprir uma prova na neve, subindo, que você sai de 680 metros até 1.500 de altitude, uma prova de alta dificuldade, eu fiquei interessado e pensei, ah, pô, legal. E loucamente peguei e me inscrevi. Mas no momento que eu me inscrevi, eu pensei, pô, me inscrevi e não vou lá pagar ICO. Já que eu me inscrevi, vou treinar. Aí comecei por uns quatro meses, mais ou menos, comecei a fazer um treino religioso. Cheguei lá, aquele frio, 2 graus, tá? Esse ano não estava tão frio, não teve neve, mas mesmo assim é bastante frio. Ah, é na montanha, na Patagônia, em São Martim de Los Angeles. E no dia da prova, fui para a prova, corri a prova toda, fui me sentir muito bem, lembrava do meu filho. Como eu estava fazendo uma prova para terminar, eu não exagerei em nada. Eu fui completamente para completar. Eu não queria porque eu sabia que muita gente começa e não completa. Então a minha intenção era completar a prova. Mas na hora de ter completado, sem saber de nada o que tinha acontecido, qual era o tempo, nada assim, e peguei, catei minhas coisas e fui-me embora. Aí começou a chegar a mensagem pelo celular, porque quando nós estávamos lá, um rapazinho, o Laudarlan, criou um grupo no WhatsApp de brasileiros que estavam correndo a prova. E aí começou a chegar, parabéns, primeiro brasileiro da sua categoria, parabéns. Aí eu pensei, pô, tem um outro Ricardo no grupo. Porque, e aí foi chegando as mensagens, e aí, pô, você foi o sexto da categoria. Ah, aí na hora que caiu a ficha, eu já estava aqui no Brasil e tinha largado lá. Na verdade, eu fui o sexto da categoria, eu era pódium lá na hora. Ah, eu me superei, assim, foi uma coisa que foi completamente não intencional. Mas esse treininho, o nosso Monte Serrate aqui, Santista, Asa Delta e o Borro do Barbosa, fez ser bem legal a coisa. Todo mundo que participou dessa prova tinha gente do mundo inteiro, quase 3 mil participantes. Todo mundo que entrava na tela tinha a bandeira do primeiro ao sexto. Era as quatro bandeiras argentinas, uma chilena, todos da montanha, da Patagônia, acostumados. E o sexto lugar, a bandeira do Brasil com a nossa cidade, Santos. Então, quer dizer, todo mundo que entrou nessa tela viu Santos Brasil lá em sexto lugar. Na hora que você chega na qualificação, a gente coloca essa pulseirinha que você não pode tirar até o dia da prova. Eu cheguei já tem duas semanas e ainda estou com ela aqui porque, para quem saiu completamente despretensioso, ter sido o sexto da categoria, e o que mais deixou legal, assim, no meu ponto de vista, é o primeiro brasileiro, pô. Correram muitos brasileiros. E eu fui o primeiro brasileiro da prova, o sexto da categoria. O ambiente é maravilhoso. As pessoas, as pessoas que estão lá, só a gente bonita, só a gente atleta, a gente que está ligado em saúde, é muito bacana. Mas, sem pretensão, não vou treinar mais nada, porque treinar você já entra em compromisso e minha praia não é. O meu negócio é meu circuitinho do 1 ao 6 ali, bate no piro e volta. Música 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 A CIDADE NO BRASIL